Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu tô trazendo pra vocês aí um assunto que me pedem bastante Que é mostrar minha taxa de HS Então vamos lá, sem mais delongas, sem enrolação Vamos mostrar aqui e vamos pra partida já Peço desculpa pra vocês que deu uma abaixada, né galera? Porque eu tô jogando muito em live, jogando só por jogar, tipo... Aí abaixa Solo tá 91, tá? Solo chegou a... eu cheguei a pegar 97 e pouco Quem me acompanha lá no Insta, viu? Duo 86.97 Caindo muito, jogando duo com cebolinha na zoeira E squad 88.25 Quem é mais na zoeira ainda, pega qualquer arma Joga de qualquer jeito, granada, tudo E... então, tipo, não é um foco total, sabe? Senão eu pegava uns 95 mínimo, fácil Então é isso galera, vamos pro vídeo aí Vamos pra partida Tamo junto Oh, que doidão, né? Tamo aqui na partida, daquela luteada Daquele jeito, tá ligado? Mano Essa partida aqui eu vou amassar aqui Porque eu já tô há muito tempo sem trazer vídeo, né? Mas há alguns probleminhas aí, galera Mas... Peço desculpa pra vocês aí Mas tem cara tirando aqui atrás Eu só vou atrás deles Cadê esse cara? Será que eu sei... Jogar ainda, irmão? Oxi Tô aterrando o botão aqui, né? Já começa assim Ó o cara lá Então você é o cara Que pega a caixinha no aberto assim E não olha nem pra trás Então você acha que é bom assim, né? Tipo Pra lutear no aberto Ah, era cogumelo Ah não, cogumelo Oxi, nada a ver, mano Tô ficando meio maluca, galera O negócio tá lá na frente É... pegando... Assim, tipo Não pede nem licença assim Pra ficar luteando no aberto Parado, cara Se tu tá dando uma giradinha ali Dá tempo de botar um gelo Entendeu? Mas... Pô, parado, cara Parado Chega dando uma falha na voz Fica parado Tipo Paradinho Não, cara Porra Dá uma balançada Dá uma mexidinha Uma mexidinha só Uma mexidinha de nada Isso facilitaria A sua vida, cara Você não morreria Tão rapidamente, cara Foi mal Foi mal a risadinha É... Esqueci que reclamam Da minha risadinha Mas a risadinha Vocês sabem que é algo Tô aqui me mexendo Todo na cama Que eu tô cansadão Peço desculpa pra vocês aí Pelo horário de vídeo, mano É... Eu quero saber O que vocês acham, galera De vídeo de x1 dos... Ô, caralho Hum, calma Pera aí Já falo com vocês Vem aqui, vem Calma Ah, acho que eu ganhei de bocão, né Bota a cara aí Tá, não vai valer a pena Deixa eu ir atrás dele aqui Hum, toma capa Então você acha que vai subir, né Então você acha que é bom Pra subir Oi, tudo bem Hum, toma ali capa Mano, eu sou muito bom Ruxando nessa casa Na moral Galera, eu quero saber O que vocês acham De vídeo de x1 dos... Tipo É... Um amigo meu me chamou Pra uma sala e tal De outros amigos deles Que fazem uma sala de x1 Tinha 25 na sala, galera E eu matei, tipo Mais de 90% Da sala, tá Tá Tá, eu não vou falar Quanto que tinha na sala Mas eu matei mais de 90% Eu quero saber O que vocês acham De eu trazer esse vídeo aí Se vocês querem ver Realmente como jogam x1 Entendeu? Porque eu jogo do estilo, mano Não pra ser bonito Pra ganhar o x1 Tem cara aqui embaixo Eu jogo um x1 pra ganhar Não jogo pra jogar bonito Pra balançada Não Eu jogo pra ganhar E eu posso trazer pra vocês Como ganhar x1 fácil, ok? Se vocês quiserem Claro, aí permitirem E o cara subindo ali Assim Retinha Hum, é capa, filho Então, galera A taxa... Mano, minha taxa tá, tipo Consideram alta, né? 91 Mas, tipo Tava 97 97, mano E, tipo, 97 Um pouquinho assim Eu sei que se eu Focar só nisso Eu manteria fácil Fácil 97 eu exagerei Mas 95 fácil Mas é uma coisa muito chata Entendeu? E eu não quero isso Eu preciso trazer conteúdo diferente Jogar com duas snipers Entendeu? Preciso trazer algo diferente Nas lives É... Então, tipo Pô Se eu ficar só nisso Ah, preciso da capa Eu vou ficar maluco Entendeu? Então, tipo É algo que É... É complicado, mano Assim, né? É complicado manter Isso Mas, não é possível Você aí Quer ter sua taxa alta, mano? Pai, é insano Só assistir o vídeo direto aí Vai ver as estrategiazinha Que eu uso Aquela Coisinha boa O cara ali, pá Calmou Que eu dei só peito Bota a cara agora Errei Bota a cara de novo Isso Aí Perfeito Ponto perfeito Aí para pra tirar primeiro É isso É perfeito Pra eu manter minha taxa lá em cima Eu fico andando na loja O cara para pra tirar E toma a capa Isso é perfeito Outra coisa perfeita Uma SVD Nossa, eu amo É só um tiro no coco Aí você pensa Pô, mas tem hora que a SVD tira 120 Dê dois tiros no peito Morre Fia que não tem tiro Tá, tem É, muitas vezes tem tiro no peito Mas Vamos levar Ao caso que a maioria das vezes é cocão Quer ver? Tem cara ali na frente Mano, tipo Às vezes pega um tiro no peito Outro cocão Às vezes pega 200 tiros no peito De seguido Mas é normal, gente Mas a maioria das vezes é um tiro só no coco Na lata No crânio Tá bom? Então não me julguem assim Se pegar um peitinho Tipo aquele cara ali Vamos atrás deles ali Vamos atrás dele aqui Calma, aqui Errei tudo Eita, são mais de um aqui Calma, um por um Vamos nesse aqui primeiro Meu Deus do celular Desgraça Calma Bota a cara aí Bota a cara aí Por favor Não vai botar Lembrando, galera Que eu estou gravando pelo celular, tá? Me desculpe se a qualidade não estiver do jeito que vocês amam Olha o cara aqui Calma Toma ele Errei Pega o carro aqui, ó Para pra atirar Errei Para pra atirar Um Cara chato Fica estrefando, irmão Isso, é Não tem um moco não, né? Isso, não tem um moco Não Toma Não tem um moco não Palhaço Palhaço Porque tipo, galera Mano Eu já comprei vários adaptadores da Apple E estraga tudo Tudo Aí eu estou gravando pelo celular Que não está dando para gravar pela placa de captura Porque o celular está congelando muito E eu vou nesse cara aqui, mano Porque, meu Deus, irmão Trava muito Não dá Então Tem que ser assim mesmo Aquela granadinha de luz aqui Para dar aquela abafada Sobe assim, ó Sobe assim, ó Hum Gelo Ele está de doze Que eu vi Ai, meu Deus do céu Abri toda a configuração Coisa mais feia Maravilha Calmou Mano Oxe, esse cara Oxe, 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 oxe Tu é doida Joga lá de mim Não, rapaz Calmou Quebrou Sobe aqui Hum Tá, beleza Não deu muito certo aqui Cara, ele pulou, hein Eu tenho Não Mano Eu estou com fone ruim, cara Pera aí Eu não estou com fone bonzão, não Esse cara aqui está me estressando de um nível Que eu vou falar para vocês Que eu vou quebrar esse gelo Esse cara está aqui ainda, mano Calmou Sem afobar Sem afobar, irmão Opa Você acha que eu sou, né Surdo a esse ponto, cara Vem aqui para mim, vem Tchutchuko, tchutchuko Tá chamando aqui, ó Vem Corre não, bebê Poxa Ah Então você acha que eu não te vi, né Meu parceirinho Você acha que eu não sei que você está por aí, né Eita Ele já estava aqui Ai, meu Deus, errei o gelo Mobile falido Hum Tomando coco Mano, de tanto eu ficar mudando esse rua De cada hora eu jogo com um diferente, mano Eu Nossa Senhora Errei o gelo ali, ó Quase que eu passo vergonha ali, filho Mobile atira no chão, né Tá pensando o quê? Tá maluco, cara? Aí não errei o gelo não, menino Pô, fazia tempo que não aconteceu isso, mano Tá ligado, né, boy? Deixa eu ver aqui Pá Oxi Tá instantei mais cara aqui Bota a cara aí Atire em mim aí, rapaz Tá dentro da casa? Hum Errou Hum Gelo Caramba, esse cara aqui Tá me irritando, irmão Finge que vai de bocão, não vai? Toma ali Ah, ele não parou pra atirar, mano Mano, vou pegar esse cara de uma forma diferente, mano Acalmou aquela balançada Finge que vai Pá, daquela olhadinha Tá de doze, né Aí as coisas complicam um pouco Faz o quê, então? Pensa Faz o quê? Tá ligado, né, boy? Aqui, ó Pega aqui, ó Ele não imagina, ó Assim Hum Isso Delícia No coco No coco dele Pô, ficou meio estranho Isso, delícia No coco dele Mas tá suave Não, não tá suave não, irmão Tá, tá assim, né É, mas, pô Meio pegado assim É, mas nada demais Não tem problema nenhum Nenhum Alguns, né Tipo É, machucar Né Não que vocês estejam levando isso pro lado ruim, né Da coisa Deixa eu dar aquela luteada nele aqui Para que esses assuntos que tá meio Hum Delícia Quer dizer É, meio, né Voltamos para a programação normal em alguns segundos Piau bu Piau bu Piau bu Tá, foi mal Que isso, cara O que que tá acontecendo Esse cara Errei Peito Peito Aí, tá vendo É como eu falei lá atrás, né Sempre que sai capa, né A gente vai de bocão, não vai Bota a cara Pau Tá Bota a cara Hum Isso, isso Perfeito Foi capa, galera Na tela de vocês não apareceu Mas eu matei esse cara Agora eu vou matar outro aqui Quer ver, ó Ah, não, irmão Não, irmão Foi mal, mano Não faça amizade solo, irmão Mas é nóis Obrigadão pelo carinho aí Uma baixadinha Pau bu É nóis Tamo junto, tá Obrigado Por não me matar também Porque eu tô gravando vídeo Mas desculpa, né Pro, né Parece aí Ó, cara Ah, quer dar capa, né Acho que eu não sei estrefar, né Tá achando que eu não sei estrefar, irmão Eu vou ir atrás de tu agora Filho de boca Não vai Errei Tem 24 gelo Não podemos comer Vai pra cima dele Insanamente Esse cara Desafiou a morte Desafiou o perigo Eu acho que eu não tenho Hum Calmou Vai botar a cara agora 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 Hum Isso Capa Não apareceu pra vocês Mas foi capa É Não contou na tela de vocês, né Mas na minha contou, cara Foi capa Eu matei aquele cara Só na minha tela aqui Tipo, gravando, não Esse cara tá me irritando, irmão Sai fora Eu tava tentando olhar o outro lá de baixo Vai ficar Tira Hum Capa Eita, outro capa, irmão Pô, pra vocês não deve estar aparecendo, não, galera Mas foi tudo capa, tá bom Relaxa Vamos pôr pra cima desse cara aqui Esse cara tá brincando com a morte, irmão Esse cara tá brincando Bota a cara aí Esse cara tá brincando com a morte, irmão Ah, então você vem porque tá de 12, né Acho que eu sou Ah, gruda no pé mesmo, Free Fire Pô Esse cara tá de 12, mano Podemos brincar com a sorte, né É, tá ligado Essa 12 maldita aí, filho Não precisa fazer Nada além da 12 Tirando o seu peito Pum, pum Principalmente no meu Parece que tira mais Hum Tá, mano Esperou É aquela, mano Pô Esperou o cara tirar Deu aquela pum Tapão pra cima, filho Esquece É Capa garantido Então você que está aqui nesse vídeo Não vacila dessa forma, ok Não vacila de forma em que você pode levar O famoso 200 capas A não ser que seja um SVD, né Que é só um capinha E tu vai morrer, né Mas vai levar o capa do mesmo jeito Vai morrer Então vambora Mano, tinha um cara aqui na escola, mano E esse tipo tá fechando Não posso Ali Te peguei, safadinho É Também não É Te encontrei Sapeca Cadê esse cara, mano Ui Bota a cara Ah Então Errei Então você acha que eu não te vi, né Toma Um peito Eita Diga Um peito Peito Nossa Três peitos insano E ninguém viu Foi capa Sabe por quê? Porque na tela de vocês Contou peito Esse jogo é muito bugado, galera Aqui na minha tela Foi um tiro de 264 Pra vocês devem ter aparecido aí Sessenta 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 e quatro Entendeu? Aí no total dá Sessenta e trinta e quatro Mas Hum, toma ali, ó Capa, capa Ih, não tá contando Capa, capa Hum, não tá contando, galera O cara lá embaixo Eita, grudou no chão Eita, sai Aquele gelinho Hum, toma no cocão Valeu, é nóis Tamo junto Então aquele gelinho lá em cima Bota a cara Hum, errei Gelo Bala Coco Como diria o outro Gelo Bala Coco Toma Céu Calma Ninguém vai botar a cara, não Humilde É, aqui não vai botar a cara Ih, não, mano Bate pra nela, não, irmão Eu quero matar Por favor, irmão Isso Atira Isso Não, precisa atirar assim também Violentamente falando Finge vai de botão, não vai Não, joga nada, não, irmão Você vai morrer Sai daí Caramba, mano Tomando dele Posso tomar do outro lá em cima Que eu vou fazer Vou pegar a safe de uma vez, mano Eita, e o gelo não sai invertido, não Tem que ser esperto, mano Os caras vão ter que ficar safe Eu não posso dar esse mole de perder Um rapaz Que ele ainda toma E erra tudo Isso Erra tudo Maravilha Perfeita Na atividade Perfeita Essa sua performance Horrível Ai Aquela menina está aqui Toma esse gelinho na cara Pra ficar esperto Caso tenha alguém aqui Maravilha Ui, o cara que duro Então se é bom pra se trocar no gelo Deixa eu dar mais uma olhadinha em volta Aqui O cara pulou, irmão Tá em choque, mano Ó Aquela Esperou atirar Atirou Toma no coco Eu já falei Não é assim Não é assim que funciona Você precisa ter paciência Na sua vida, né Os caras desses no tempo assim São punidos de forma que eu não perdoo, né Tem essa, né Mas é isso A vida tem dessa Se eu não cobrasse A vida ia cobrar lá na frente Quem vai botar a cara aí Oi Bota Vai Calma, gelo Calma Dá aquela inalada Deixa aquele gelo pra cá Outro aqui, lentamente Tem que Calma que esse cara vai machucar A hora que eu pegar Uma bala dessa aí Vai machucar Então vamos lá Calma Agora que a gente tá em vantagem Hum Coco Errei Porque não dá pra ver nada Sai de perto de mim Com essa desgraça, irmão Toma Eita Desgraça Tudo O que mais vai aparecer Só tem mais um, né Então deixa eu pegar Esse gelo tudo aqui Contra um cara Se eu perder com 12 gelo Eu sou ruim, né Ou o cara é muito bom Vamos considerar Essa aí Essa Hipótese aí, né Só aquele gelinho Que não precisa ficar, né Pulando Dá paradinha mesmo Porque tu pula e leva a capa Então não precisa fazer Opa Bonito E sim Certo Aquele gelinho aqui Aquele outro aqui Vai por esse lado aqui Eita, desgraça Calma Agora Então, olha ali Gelo Só pra ficar bonito Então, olha aqui Gelo Só pra ficar bonito Peito e gelo Peito e gelo Pega outro aqui, ó Pega por aqui, ó Calma Agora ele bota Um Nossa Eita Desgraça que eu tinha 12 gelo Só tenho Aquela baixada Porque o cara tá de parte Ele não vai atirar aqui no chão em mim, né Ele teria que ser muito bom, irmão Evidente Né Seria evidente que ele era vidente Um cara muito, né Tipo, muito assim Tipo, muito Sabe, tipo Nossa Sabe, tipo Credo Mas é isso, né Tipo Bota a cara aí Agora Aqui Pra mim Toma No coco e gelo Então esse foi o vídeo, galera Espero que tenham gostado do vídeo aí Deixa o likezão no vídeo Compartilha pro YouTube voltar A voltar não, né É porque, tipo Tem um vídeo aí que não tá notificando Nem recomendando Então Divulga pra geral aí, galera Manda pra todo mundo Deixa o likezão Se inscreve no canal aí Rumo a um milhão, mano Um milhão de inscritos É isso Bugou até o servidor Boca dessa internet Tamo junto